Pessoal, vamos falar sobre a decisão do Fachin que anulou os decretos, três decretos sobre armas do Bolsonaro. Vamos entender o que aconteceu, qual é principalmente a estratégia política que tem aqui. Essa notícia foi sugerida por Tiroleis V8, João Marcelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E antes da gente entrar no assunto, dois avisos rápidos. O primeiro aviso é, lá no Rumble já está o nosso link para o nosso Giro pela Política no Rumble, que é aquele programa que a gente faz, que a gente junta todas as notícias de política e fala num segmento só lá no Rumble. Vamos falar hoje sobre a pesquisa GERP, vamos falar sobre o problema do Lula com as mulheres e vamos falar sobre Bolsonaro Ancap. É realmente muito impressionante o clipe do Bolsonaro Ancap que saiu. Não deixa de conferir o link na descrição, mas depois desse vídeo aqui. O outro aviso é, amanhã eu vou estar no dia 7 de setembro, lá em Copacabana, no posto 5, às 11 horas da manhã. Já avisei vocês, vou estar rapidinho, porque eu tenho que cobrir o evento. Então vou encontrar com quem estiver lá, a gente toma uma cervejinha ali rapidinho, bate um papo. E quem quiser me acompanhar no momento que eu estiver cobrindo o evento lá, pode me acompanhar também. Mas eu tenho que fazer isso, o meu objetivo aqui é justamente fazer a cobertura do evento lá. Outro aviso que eu dou para o pessoal é, quem estiver lá vai aparecer no vídeo. Então se você não quer aparecer no vídeo do Ancap por algum motivo, não quer mostrar meu rosto, sou funcionário público e não posso aparecer, então meu amigo, eu lamento, não aparece não, porque se aparecer lá vai aparecer no vídeo. E óbvio, como eu vou estar na manifestação, pode ser que os vídeos amanhã atrasem, tá gente? Os vídeos vão sair todos. Todos os vídeos de amanhã vão sair da Ucrânia, tudo vai sair amanhã direitinho. Só que pode ter atraso devido a isso daí. Não dá para fazer live lá da hora na hora, porque é muito celular ao mesmo tempo. Geralmente você não consegue sinal para fazer live. Eu vou até tentar, mas eu não consigo. Geralmente não consegue. Vai ter os vídeos todos do dia, mas vai ter atraso, só para vocês ficarem cientes disso daí. Não tem nada de errado. É só porque eu estou lá na manifestação do 7 de setembro, tá? Então vamos ao assunto aqui, porque o assunto aqui é muito importante no final das contas, é a questão dos decretos de armas. Esses decretos, essa decisão do Fachin, foi totalmente inconstitucional, totalmente ilegal. Ele passou por cima do pedido de vista do Nunes Marques, ele fez um monte de atropelo jurídico. O próprio embasamento dele para conceder essa DI monocraticamente, não se dá a DI monocraticamente. Mas enfim, tem um monte de coisa errada. Mas o problema aqui principal é o seguinte, não é sobre direito, não é sobre justiça, não é sobre constitucionalidade. A decisão do Fachin foi claramente uma decisão política. Então o que a gente tem que se perguntar aqui é o que ele pretende com essa decisão. Bom, e o que ele pretende com essa decisão, evidentemente, é insuflar o pessoal bolsonarista. Ele quer um grande problema amanhã no 7 de setembro. Ele quer que as pessoas estejam revoltadas, que botem muitas placas, tipo, fecha o STF, queremos a I-5, queremos o golpe, não sei o que lá. Essas coisas que é uma besteira, é uma coisa terrível, é uma coisa que ninguém quer na verdade, mas ele sabe que esse tipo de assunto, esse tipo de decisão dele às vésperas do 7 de setembro vai ajudar as pessoas que pensam desse jeito. E se você pensa disso, para de pensar, não, o caminho de ruptura institucional não é um caminho razoável, não dá certo, não ajuda em nada. Ah, mas então como é que o Bolsonaro vai fazer pra concordar? Calma, o Bolsonaro vai entrar esse ano, vai se reeleger, vai botar mais dois ministros lá no STF, se a gente der sorte ainda tem mais um ou outro aí que aposenta, ou que tem um piripaque aí, e consegue botar mais gente, rapidinho o Bolsonaro consegue ter maioria lá no STF, e aí sim, essas coisas de armas vão conseguir andar. Esquece, não vai andar nada de arma no Brasil enquanto o STF tiver maioria esquerdista, só com o tempo mesmo. O ponto central é, precisa Bolsonaro se reeleger. E esse ataque é justamente com esse objetivo que eles estão fazendo. O que eles querem? Eles querem que as pessoas se revoltem, eles querem que as pessoas levem faixas ruins, tentem quebrar coisa, tentem invadir prédio. Por quê? Eles estão se guiando pela política americana. Lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio gerou uma imagem muito ruim para o Trump no final das contas. O Trump acabou recuperando depois isso, ninguém mais leva a sério, até porque, a gente sabe, foi muito mais um protesto do que qualquer outra coisa, ninguém ali queria derrubar a democracia americana. O pessoal entrou lá, tirou foto lá dentro, coisa e tal. Na hora que chegou a SWAT, todo mundo saiu, ninguém resistiu a nada, as pessoas não estavam armadas. Como que queriam dar um golpe, né? Mas repara, essa é a narrativa que eles querem amanhã. Eles querem dizer que esse protesto, essas manifestações do 7 de setembro, que vão ser enormes, são manifestações golpistas, que o pessoal está querendo derrubar o STF, derrubar coisa. Para isso, eles precisam de pessoas com faixas desse tipo. Vamos parar com isso. O momento agora é de ajudar o Bolsonaro a se eleger. Depois dele reeleito, ainda vai ter um monte de briga para conseguir fazer valer esses decretos. Isso não vai ser fácil, não. É uma briga isso daí. O fato é, se ao contrário, tiver confusão amanhã, tiver realmente um tom golpista, manifestação, no final das contas, isso vai ser usado contra Bolsonaro de duas formas. Primeiro, porque o pessoal que está indeciso é um pessoal que não quer radicalismo, não quer golpe, não quer nada disso. Então, eles vão botar isso na televisão o tempo todo. Pode ter certeza, qualquer faixazinha deste tamaninho lá que estiver dizendo coisas golpistas, vai aparecer o tempo todo na Globo, em todos os jornais de tudo. Então, por mais que esteja um monte de gente manifestando tranquilamente, de forma cível, com faixas não tão críticas assim, enfim, vão usar isso por quê? Porque eles sabem que isso tira voto de Bolsonaro. Eu sei, você não vai deixar de votar no Bolsonaro por causa disso. Você já é bolsonarista, você vota no Bolsonaro de qualquer forma. O problema é o pessoal que está indeciso. O pessoal que está indeciso não gosta desse tom golpista e a imprensa vai explorar isso ao máximo. A outra possibilidade é justamente de impugnarem a candidatura do Bolsonaro. Se você for aqui no Divulga Candi Contas, que é o sistema do TSE, você vai ver aqui os candidatos a presidente. O Ciro Gomes já foi deferido, já aceitaram a candidatura dele. Legal. O que mais aqui? Simone Tebet já aceitaram também. Sofia Mazano, nem sei quem é essa, também já aceitaram. O Felipe Dávila aceitaram também. Léo Pericles, nem sabia que tinha essa pessoa. O Bolsonaro não, está aguardando o julgamento. Está aguardando o julgamento ainda. Ainda não aceitaram a candidatura dele. Imagina se tem uma grande tragédia amanhã, uma grande invasão, uma grande quebra-quebra. Eles vão usar isso para dizer que Bolsonaro está adotando alguma coisa golpista e vão tentar indeferir a candidatura dele. Eu não acho que eles cheguem a tanto. Mas dependendo do tamanho que for a tragédia, o tamanho que for o negócio, eles podem muito bem usar isso para tentar alguma coisa desse tipo. Então, é muito importante o pessoal estar consciente. mesmo que te convidem a entrar no STF, se alguém chegar lá, não entra aqui no STF, pode protestar aqui dentro. Não, não vai, não entra em prédio público nenhum. Fica só na Espanhola dos Ministérios, aqui no Rio também, não entra em nada, em um prédio, não causa confusão com ninguém. Vai chegar petista provocando, vai ter petista, sempre tem petista provocando, não entra na provocação, deixa o cara falando sozinho, nada de confusão em lugar nenhum. É muito importante isso. E além disso, tem que lembrar também que pode ter gente infiltrada, tá? Pode ter gente querendo arrumar confusão. Então, se você estiver perto de alguém que está arrumando confusão, grava a pessoa, fala com ela para não fazer, deixa claro que não. Essa pessoa é um infiltrado que está entrando lá, que está querendo causar ele confusão. Não é a manifestação como um todo, né? Vai ser enorme a manifestação amanhã. Aqui em Copacabana já fecharam as duas pistas, já vão estar fechadas. Então, realmente vai ter muita gente, mas é muito importante que seja pacífica a coisa e que tenha um mínimo de protestos desvairados aí do pessoal que pede intervenção, esse tipo de coisa. Ah, mas sem intervenção não vai conseguir resolver o negócio de arma. Com intervenção também não vai conseguir, filho. Com intervenção sabe o que vai acontecer com a sua faxinha? Vai aparecer na Rede Globo amanhã, Bolsonaro vai acabar prejudicado na eleição, arrisca a não se reeleger, e aí vai ser muito mais difícil você ter o seu acesso a armas. O caminho é esse. É um caminho difícil mesmo, ninguém achou que ia ser fácil reverter o estatuto do desarmamento aqui no Brasil. O passo agora, o passo importante é esse. O pessoal que está muito revoltado porque estava comprando arma naquele momento e aí agora complicou a coisa toda, é, eu sei, é chato pra caramba, mas olha só, se não for desse jeito, se partir pra ignorância vai ser muito mais difícil mais pra frente, né? E é o que eu falo, não é só no desfile, não é só no dia 7 de setembro, não é só na manifestação, é também nos grupos de WhatsApp, de Telegram, meu amigo, aquele grupo da família seu sabe que só tem bolsonarista ali, coisa e tal, pode ter certeza, tem um repórter da Folha ali, pode saber que tem. Aquele grupo de WhatsApp que tem lá do pessoal do futebol que fala de Bolsonaro e coisa e tal, tem um repórter da Folha de São Paulo ali, pode ter certeza, todos os grupos de WhatsApp e de Telegram estão infiltrados. Então cuidado como você fala as coisas nesses grupos. Não é que não possa criticar, você pode criticar a decisão do Fachin. Eu critico aqui, tô dizendo, é uma decisão errada, é totalmente inconstitucional. O que que você não pode fazer? Evita usar verbo. Se você usar verbo e dizer assim, ah não, vamos fazer não sei o que com o Fachin, vamos fazer não sei o que com sei lá o quem, eu sei que você tá dizendo isso num sentido figurado, num sentido que você tá revoltado com o que aconteceu, você tá muito chateado com o cara, então você tá falando isso não porque você pretende de fato fazer alguma coisa com o Fachin ou com o STF ou com qualquer outra coisa. Eu sei disso. É só você extravasando a sua raiva. Mas lembra, o repórter da Folha não vai interpretar dessa forma. O repórter da Folha que está no seu grupo de WhatsApp vai colocar isso aí na primeira página da Folha de São Paulo, dizendo, olha só, estão ameaçando o ministro Fachin e não sei o que lá. É isso que eles querem. Tomem cuidado. Moderação também. Não existe lugar que não esteja sendo vigiado. Você pode conversar nos grupos bolsonaristas, pode falar à vontade, pode criticar o Fachin, pode dizer que é inconstitucional, que acha um absurdo o que ele fez, ok, mas evita usar, vamos fazer não sei o que lá, tem que dar golpe, não sei o que lá, aquelas coisas que é um absurdo completo, que não resolve nada e só piora a situação neste momento, tá? Então, isso daí é a dica. Tomar cuidado, não apenas na manifestação amanhã, mas nos grupos de WhatsApp e Telegram e Discord e qualquer lugar que vocês estejam interagindo. tem que maneirar o discurso, porque é isso que eles querem neste momento. A outra pergunta é, por que agora eles ficaram preocupados com isso? Por que neste momento, até aqui, eles estavam vindo mais ou menos light, né? Por que fizeram isso? Bom, primeiro, óbvio, porque o 7 de setembro é logo agora. Eles queriam pegar o pessoal no auge da raiva, né? Mas não é só por isso. Eles perceberam que a convocação de 7 de setembro estava sendo pacífica. Eu chamei pessoas para o 7 de setembro, chamei um monte de gente, mas estava sendo pacífico. Eu falei, não, vamos fazer a coisa pacífica. O próprio Bolsonaro pediu para o pessoal não usar, pedia forças armadas, esse tipo de coisa. Eles estavam contando com essas imagens do pessoal pedindo golpe e coisa e tal, porque isso prejudica Bolsonaro. Como eu falei, isso aparece nos jornais e coisa e tal e prejudica Bolsonaro. E o que eles perceberam é que o pessoal estava pedindo de forma pacífica. Eles até colocaram aqui no Yahoo, os extremistas fichados pela PF, que incitam atos no dia setembro. Caramba, 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. É um movimento cívico, é uma data de manifestação cívica. Não está incitando o 7 de setembro. Olha que coisa, né? E outro absurdo é, de novo, me deixaram de fora. Sacanagem, o pessoal do Yahoo. Porra, estou ficando chateado, cara. Cadê aqui? Oswaldo Eustáquio, Alando Santos, Terça Livre, Enzo... Pô, e eu? Cadê eu, porra? Sacanagem isso, que eu estou me sentindo prejudicado aqui. Eu vou querer cota. Mesmo essas pessoas que estão chamando para o 7 de setembro, estão chamando de forma tranquila. Isso que preocupou eles. Eles não estavam preocupados antes porque eles achavam que ia ter manifestação golpista, que é o que eles queriam usar. Não vai ter. Então, aí eles se preocuparam. E não foi só isso, né? A questão da Constituição lá no Chile acendeu a luz vermelha na cabeça dos esquerdistas. Eles não estavam nem considerando o Lula perder a eleição aqui, porque eles estavam pensando que é um negócio de onda rosa. Não, que a onda rosa, a esquerda latino-americana está ganhando tudo e coisa e tal. E ontem a derrota da Constituição no Chile foi um baque para esse pessoal. Esse pessoal sentiu um baque. E peraí, não é tão tranquilo como a gente estava pensando. Olha só, a esquerda se ferrou e se ferrou por uma margem enorme na votação da Constituição lá. Isso quer dizer alguma coisa aqui em termos de Brasil? Não. A menos aquilo que eu falei no vídeo de ontem, que é pesquisas erram. As pesquisas lá até captaram que ia haver a rejeição, mas imaginavam uma rejeição por uma margem muito menor. Ou seja, não consideraram o voto de um monte de gente conservadora que acabou votando contra a Constituição. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Então, um monte de instituto de pesquisa dizendo que Lula vai ganhar no primeiro turno, não sei o que lá, não sei o que lá, não vai nada. E esse pessoal, eles têm treques internos, eles têm pesquisa interna, eles sabem o número real no final das contas. O que deve estar acontecendo? Estão vendo? Lula, cada vez, já está impossível de ganhar no primeiro turno. Bolsonaro chegando mais perto do Lula a cada nova pesquisa, a cada nova semana. O Chile mostrando que esse papo de onda rosa não quer dizer nada, na verdade, não tem nada garantido. Bater o desespero no pessoal. Não, a gente precisa provocar o pessoal bolsonarista para eles tomarem atitudes radicais, mostrarem faixas absurdas e coisa e tal, de forma que a gente tenha o que mostrar nos jornais, que tem o que mostrar na propaganda política, acusando o Bolsonaro de extremista. Eles sabem que isso tira voto de Bolsonaro, é isso que eles querem. E, eventualmente, se aconteceu uma coisa muito grave, podem até empugnar a candidatura do Bolsonaro. Então, olha só como é que está dizendo aqui o Reinaldo Azevedo. Será o maior ato golpista da história. Eles já estão se tocando? Que vai ser grande. Vai ser enorme o 7 de setembro amanhã. Vai ser muito grande mesmo. Mas vão chamar de golpista. Agora, para para pensar. Já teve vários atos do Bolsonaro na campanha. Por que eles não chamaram esses outros atos de golpista? Porque o pessoal não está levando faixa pedindo golpe, não está pedindo as 5. O pessoal aprendeu. Isso é o correto. Não faça isso. Não leve faixa pedindo coisas absurdas. Que ninguém quer isso, na verdade. Aquela minoria que pede intervenção e coisa e tal, esse pessoal tem que ser expulso da manifestação. Ninguém quer esse troço. Esse pessoal atrapalha. Não ajuda em nada. Eles não estão chamando as motossiatas de Bolsonaro, as manifestações na política de Bolsonaro de golpistas até aqui, porque não tem ninguém pedindo golpe. Eles não conseguiram achar uma fotozinha de uma faixa dizendo isso. Agora, amanhã, meu amigo, eles vão procurar. E não tenha dúvida que vai ter infiltrado querendo botar faixa a favor de golpe também. Prestem atenção nisso. Briguem com quem estiver com faixa pedindo golpe, pedindo as 5, essas porcaria toda. Isso só atrapalha agora. Calma. Vamos ter que reverter esse negócio das armas. Vai levar tempo. Não vai ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil esse negócio. Vai levar tempo. Mas o importante agora é justamente manter a civilidade. Na manifestação de amanhã e nos grupos de WhatsApp. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.